Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Meu nome é Amanda Ruth, como vocês já viram aqui embaixo, e esse é mais um vídeo do diário de um quase intercâmbio. Então, galera, vou contar pra vocês hoje o segundo mês. Como foi? Eu contei pra vocês o primeiro mês do vídeo passado. Segundo mês eu escolhi alguns tópicos que estão aqui na minha agenda. Logo depois, assim, antes da minha mãe ir embora, uma coisa que eu esqueci de contar, nós tínhamos ido aqui na onde que consegue vaga pra escola, sabe? Pra high school, essas coisas. E vamos lá pra tentar uma vaga pra mim, pra eu entrar, pra eu aprender muito mais inglês, sabe? Pra eu ficar no inglês o dia inteiro mesmo. Só que não rolou, mas é isso aí, não deu certo, então nós fomos. De 5 mil anos eu fui embora. Acho que no final de semana nós fomos... Não, na outra semana. Nós fomos numa escola. Lá são cursos de inglês, tem cursos pra quem quer pegar o diploma de high school, preparatórios pra college, pra estrangeiros, sabe? Essa escola é realmente pra estrangeiros. E é gratuita, então é muito bom. Então a gente conseguiu lá uma vaga pra mim e ficamos lá. E eu tô lá dia de terça e quinta, de 5 e meia da tarde até as 8 e meia da noite. Fizeram vários testes, é claro. Então eu tô numa sala mais avançada. Eu tenho aula de editing, de vocabulary, de compression, de essas coisas todas, mas eu tenho matemática também. Agora eu vou contar pra vocês as minhas saídas aqui. Gente, depois eu me fui embora, acho que não foi a mesma coisa, sabe? Porque como eram só nós três, eu, minha prima e o marido dela, eu não tinha minha mãe e eu tava meio estranha ainda, sabe? Quando você não tá... Eu já me sentia muito confortável com minha prima, mas não é a mesma coisa, sabe? De muito diferente. Mas é isso aí, tá, gente? Mas não foi a mesma coisa, mas eu passei muito, sério. E logo depois caiu aquele negócio de você cair na rotina da pessoa, sabe? Eu realmente caí na rotina da minha prima. Mas isso é uma coisa muito engraçada aqui. Os horários de dormir. De dormir aqui, geralmente... Aqui, na noite que eu tô na casa da minha prima, exomem umas 9 horas da noite, 9 e meia da noite, estourando 10, sabe? Estourando. Outra coisa também, comida. Horário de comer. Café da manhã, normal, você toma a hora que você quiser. Almoço, 11 horas, meio dia. Porém, o almoço não é um almoço nosso, sabe? É realmente aquele negócio que todo mundo fala. Almoço daqui é um lanche. Assim, na maioria das casas que eu fui, pelo menos, que as pessoas que a minha prima conhecem. Americanas mesmo. Minha prima aqui dá almoço mesmo pros meninos que ela cuida do The Care. As outras dão um lanche, sabe? Um sanduichinho ou algo assim. Queijo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E também, café da tarde não existe aqui, tá, gente? Não existe, não venha com esse negócio de Ai, vou tomar um cafezinho da tarde. Não. Porque o horário de cafezinho da tarde nosso, que é 5 às 6, é o supper deles. É o jantar deles. E nisso já caísse na rotina, beleza. Tá normal pra mim já. Mas, no início eu estranhei muito isso de não ter café da tarde aqui. Porque, como é que eles tomam café da tarde e depois jantam, sabe? Logo após. Então é essa a rotina inteira deles, sabe? Final de semana é a mesma coisa, de domingo é a mesma coisa. E falando em domingo, tem igreja. Eu comecei a ir na igreja e aqui do meu primo, igual eu falei com vocês. E com o meu primo também. Porém, esse com o meu primo, eu comecei a ir, tal, os animador, animadaça. Eu fui domingo, domingo aqui. Ah, uma coisa legal de falar também. Geralmente, os cultos de jovens, pelo menos em BH, que eu conheço, são nos sábados, sabe? Nos sábados à noite. Porém, aqui é o diferente, como sempre. Aqui, os cultos de jovens, é à noite. Sabe? Só tem à noite. Só tem culto aqui, domingo de domingo. Domingo de manhã é tipo o nosso domingo à noite. Porque todo mundo vai bem arrumado. E domingo à noite é o nosso culto de domingo à noite, é o nosso culto de jovens. Que aqui é culto de jovens também. Na igreja, eu arrumo muito mais, sabe? Porque eu realmente vou todo na semana, bonitinha e tal. Então, eu arrumo muito. Eu gosto de me arrumar, então. Era a única coisa que eu tinha pra arrumar. E aqui, nem isso eu tenho. Pra passar maquiagem, pra passar essas coisas. Eu só passo maquiagem, realmente, maquiagem, maquiagem. Quando eu tô gravando, gente. Mas é isso aí. Eu comecei com meu primo, no culto de jovens e tal. Daí eu comecei a ficar... Porque não é o seu lugar, assim, sabe? Você sente que você não é... Realmente você não... Eu senti, não pertence ali. E fui saindo e não fui mais, assim, falando Ai, eu tenho isso. Ai, eu não quero. Ai, eu tô doente. Geralmente eu tava doente mesmo. Doente e tal. Então, começaram a ir nos domingos à noite. Porém, tinha culto também toda quarta-feira à noite. Então, isso eu gostava muito. Sério. Gostava muito. Agora eu vou falar do inglês. Que eu acho que é o mais legal. O inglês é assim. É igual meu primo falou comigo. Você, até o segundo mês, você observa muito. Observa muito, muito, muito. Você apenas observa e escuta muito, tá? Escuta muito. No meu caso, eu tenho mais facilidade de entender do que de falar. Então, era isso. Eu observava muito cada coisa que eles falavam. Falei... Hoje em dia eu não falo tanto assim também, claro. Mas, muito mais do que eu cheguei aqui, sabe? Falando. Então, isso é bem legal. Uhum. Então, é isso aí, tá, gente? Então, o concurso de inglês me ajudou muito. Sério. Eu sei muitas regras que eu não sabia realmente no inglês no Brasil. Outra coisa que eu quero falar pra vocês é a primavera. Que chegou a primavera. Tinha chegado... Acabou o inverno, assim. Continuou... Minha mãe foi embora. No dia 24 de fevereiro. Continuou mais umas duas semanas. Depois dessas duas semanas, começou a primavera. Porém, a primavera... Tava muito frio aqui. Sério. Tipo, tava muito frio. Tava não nevando, mas muito frio. A gente não conseguia sair de roupinha assim, igual eu tô. Então, nem tava parecendo que acabou o inverno, sabe? Então, e era tipo mês de março, abril. E a última coisa que eu queria falar pra vocês também, que é a homesick. Que é a saudade. No segundo mês, gente, eu realmente não senti tanta saudade igual eu achei que eu ia sentir. Até hoje, eu não senti tanta saudade, assim. Meu Deus do céu, não sei o quê. Acho que pelo fato de eu conversar muito com o povo de lá. No WhatsApp. E conversar muito no Skype. Então, isso ajuda muito, gente. Sério. Então, se você for vir e você achar, nossa, cara, eu vou sentir uma saudade, não sei o quê. Toda vez que você sente saudade de chama no Skype. Tá? Porque é muito bom. Gente, eu vim aqui rapidinho, que eu tava conversando com as minhas amigas ali. E ela tava reclamando que eu mandei beijos só pra uma amiga, só pra Karen. Porque ela tinha pedido, né? Então, eu vou mandar um beijo pra vocês, tá bom? Lá está vários. Um beijo. Um beijo pra Thaís também, que vocês conhecem também, né? Que já gravou comigo. É maravilhosa. Saudades. É... Da Bruna. Bruna Tavares. Prima da Raiz Tavares. Pra Jéssica. Jéssica Drummond. Irmã da Thaís Drummond. É... Pra Karen Branca. Tá? Que até hoje eu não sei como é que fala o nome dela, tá? Tá bom? Desculpa, tá, amigos? Então, é isso aí. Um beijo pra vocês, tá bom? Um beijo. Tem hora que realmente bate muito forte. Tem dia que bate uma saudade, assim, muito forte. Sabe que você tem que parar e respirar e falar calma. Então, é isso aí, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desses assuntos que eu contei. Clica no gostei aqui embaixo pra mim se você gostou desse vídeo, por favor. Se inscreve aqui no canal pra gente chegar aos 900 inscritos. E é isso aí. Um beijo. Até o próximo vídeo e tchau.